Seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Rodeci. Hoje quero falar, pessoal, o significado de você sonhar que fraga uma traição. Olha só, pessoal, sonhar que fraga uma traição, em primeiro lugar, pode significar também uma traição na vida real, tá bom? Significa desconfiança, você não confia em seu parceiro, entendeu? Três, pode significar que ele já te traiu alguma vez na sua vida, então você guarda esse rancor, essa desconfiança, entendeu? Quatro, você também pode ser uma pessoa ciumenta, você tem muito ciúme dele, então você pode vir a sonhar que ele está te traindo, tá bom? E cinco, você tem medo na vida real dele trocar você por outra pessoa, quando a pessoa tem esse sentimento de insegurança, entendeu? Então, é isso que pode acontecer. E também, pessoal, tem a possibilidade de fato essa pessoa está te traindo, tá? Às vezes não fisicamente, mas virtualmente. Hoje em dia as traições acontecem mais virtualmente do que fisicamente. Então, a gente tem que ter, a gente está sempre vigilando também na rede social entre os nossos parceiros, tá? Infelizmente, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais!